Eu enlouqueço quando te vejo com outro rapaz Fico sem jeito, pois o meu defeito foi te amar demais De pouco a pouco, esse maluco vai me devorar Vejo você passando, eu me acabando de tanto te amar Vejo você passando, eu me acabando de tanto te amar Preciso parar, foi tudo ilusão Preciso parar, pra não machucar o meu coração Preciso parar, foi tudo ilusão Não vou mais chorar, pra não mais sofrer o meu coração Você que perdeu um amor e que outro igual nunca vai encontrar Gritei todo o amor que eu tinha e você não soube ele aproveitar Porque eu te amava demais e você deixou este pobre rapaz Porque eu te amava demais e você menina me passou pra trás Eu enlouqueço quando te vejo com outro rapaz Fico sem jeito, pois o meu defeito foi te amar demais De pouco a pouco, esse maluco vai me devorar Vejo você passando, eu me acabando de tanto te amar Preciso parar, preciso parar Preciso parar, foi tudo ilusão Não vou mais chorar, pra não machucar o meu coração Preciso parar, foi tudo ilusão Não vou mais chorar, pra não machucar o meu coração Você que perdeu um amor e que outro igual nunca vai encontrar Gritei todo o amor que eu tinha e você não soube ele aproveitar Porque eu te amava demais e você menina me passou pra trás Porque eu te amava demais e você deixou este pobre rapaz Porque eu te amava demais e você menina me passou pra trás Porque eu te amava demais e você deixou este pobre rapaz Porque eu te amava demais e você menina me passou pra trás Obrigado.